Estamos aqui, vídeo novo no canal hoje, rumo Nürburgring, com a galera ali, ó Ó os carros aí, ó, ó o S3 ali, com a sainha instalada Agradecer o Pixel aí, ó, P9, One More Stage, o GTR do Thiagão Do Marcos, do Daniel, e os caras ali, as figuras ali, ó Ó o Cici ali, ó o Thiago Tô muito com o TJ mais famoso da Inglaterra, hein galera Olha o Gui ali, ó Ó os caras aí, ó Vai ter, vai ter, vai ter festa no Rolinha lá Vai ter festa na hora, mano Então demorou, nos vemos lá, lá em Nürburgring Ih, ó o que aconteceu, estourou a p*** da, como é que chama, rapaz Abraçadeira do, abraçadeira do intercooler do carro, olha aqui É Live Guard, chama pra mim Tamo dentro da balsa, não filmei nada porque ia moiado, né Mas tá todo mundo dentro aqui, ó, o Thiagão passou, todo mundo passou E o cara foi no meio do feminino ali, véi, vou filmar ele saindo ali, ó Só porque aí tem o carro mais forte do rolê e tá com graça aí, ó Você foi no feminino, véi? Ah, não tô, mano, não tô O que é agora? Agora você vai no masculino? Você tá cantando, hein, Diego? Na mão é só assim Olha aqui, abraçadeira que precisa? Tá sobrando agora, tem reserva Você tá trocando aqui Estaca essa lata maçalete, Thiago Não, ele não é nada não Queria agradecer o cara aqui, ó, trocando pra mim aqui o bagulho Onde é a pipa? Onde é a pipa? Onde ele falou? Ô, Diego, fecha o restaurante aí Partiu, tamo subindo O Diego sem cinco tá pitando ali, ó Põe na ré que para Põe na ré que para, né? Põe nessa, põe aí, deixa eu ver Deixa eu ver Caralho! Quem te falou isso aí? Eu descobri, mano Fica a dica pra quem tem a DS3, então Põe na ré que para, por quê? Porque vai ter que estar manobrando o carro Não precisa pôr o cinco pra manobrar, né? Isso aí? É, a ideia é interessante Você pensa em tudo É, ó o Diego Mano A Michelle aí que fez isso aí Torta Fez torta a noite inteira, madrugada inteira, mano Foi trabalhar virada Dover Tem que dar pra morrer agora andando, gente Lá fodeu Não, se vocês não pensaram nisso Agradecer o Marcos aí de novo Ele vai ver o vídeo, claro Ele deu uma mão aí Todo mundo, na verdade, né? O cara que ajudou eu comprar lá Como é que é o nome do cara? Silar Silar lá, ajudou eu comprar o bagulho lá Todo mundo ficou preocupado aí Parou no acostamento Tá vazando ali, ó Tá vazando ali, ó É que eles estão aí Reabastecendo o mar Reabastecendo o mar Os carros tudo parados na balsa ali já, ó Ele fala pra nós, ó Tomar uma cerveja e já era Cerveja? Tá dirigindo, caralho Ainda ganhou um milzinho aqui, ó Ganhou a comida de graça da balsa, já era Tem uma balsa aqui Esperando os caras Tem uns caminhão aqui, ó Olha lá, ó O cara nem arrumou a slackline ali, ó Relaxa Gente, tá dando tontura, hein, Diego? Tô Tá rápido o bagulho, velho Nossa, olha o que o Diego fez, velho Olha aí Olha aí Dá nada, dá nada Põe, ninguém vai ver, ninguém vai ver Joga aí dentro, já era Lavar a mão, lavar a mão Tá, é, já era Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir, velho Prometo que eu vou aspirar Relaxa, mano, tá de boa Olha com o balsa igual aqui, hein Olha o motorjão lá Pega a humilhação ali, ó Os caras falaram que tinha parado pra ir no banheiro Se liga Olha aqui, olha aqui Olha aí, olha aí Caiu tudo no quarto aqui no banco do Daniel Olha aqui, ó O que aconteceu aí, mano? Olha aí, os caras estão com o restaurante ali É open food aí? Open food, olha só É open food aí, Daniel? Aí come, hein, velho Porra, os caras, olha isso, velho O cara acabou com a caixa O cara esqueceu até de ir no banheiro, velho Tá só comendo Os caras causando no rolê já, ó Pops in bank e tudo mais, ó Fala atrás no retrovisor ali, a maldade Caramba, o tamanho desse bagulho Vai acabar a gasolina, vai acabar a gasolina E tá normal, tá tudo normal ali pra ir lá A visa segue, né, ó Comendo a torta Mano De boa Aqui, todo mundo encheu o carro O Thiago tá aqui ainda, ó O que tá acontecendo aí, Thiago? Tá com cedo essa porra aqui, irmão Tá furado aí, mano? Não vai derrubar na pintura, hein? Ó, profissional O Marcos tá triste porque a gasolina é 98 octanagem Tá triste Falei pra eu pôr um pouco de diesel e ele não quis colocar Não gostei, quero sair da velha depois Olha os caras veem aqui, ó No circuito, ó Olha o fotógrafo aqui, ó Vai pra frente, ô Vai logo antes que o cara venha xingar aí Virou aqui, chegou, virou aqui, chegou Chegou, caralho Chegou, caralho Não é que existe mesmo Olha lá o bagulho Vai, 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 vai Não dá pra ver nada, né? Chegou no NERB Life aqui, ó Fazer o evento Olha aqui o dono, aqui, ó Não tá saindo o cara aqui, ó Vai na luz ali, Léo Vai na luz ali Vai na luz pro povo ver a sua cara ali, ó Olha o Léo aí, ó Que da hora, mano Recebeu os convidados aí Vamos aí, ó Recebeu os convidados Olha lá, olha lá Tá cheio de cerveja aí, já Olha a cerveja do Thiago, mano É louco, mano Olha isso, mano Não sabe nem segurar o bagulho Põe só a mão do lado, Thiago Mano, dois litros de cerveja, mano Cigarra e um pouquinho Dois litros de cerveja, velho Olha a sua Nossa, nunca falou que vocês tivéssemos Que me é uma coisa linda Ele falou uma brochecha dessa Ó, Leandro, lembra dessa curvinha no assento Corsa? A da Anitta A do castelo O castelo é o hotel, mano Que da hora, mano Os caras passaram milhão aqui, mano A pista tá secando agora Agora que tá começando o fluxo Se liga o pico 24? 24 Nossa Nossa, a GT4IS nova Que automático Acabou de passar um Porsche, AMG Mano, o hotel que a gente tá ficando é ali, velho Ali é o hotel, ó Aqui, ó Mano, olha esse pico, velho Olha aqui Você tá maluco, mano O que que é isso? Começou o Code Start O meu não tem O meu não tem O AMG não tem Vocês não tem ideia 89 libras ou a torcida Vamos ver o que eu tô mostrando ali, ó Olha o Tafo Aqui, aqui também, ó Ah, eu achei lá na frente Aí, ó O DS3 aqui, ó Tem aqui também, ó O DS3 normalzinho Tem, ó Tem um pequenininho aqui, ó Tem um monte, velho Tem que pensar o modelo que eu quero agora Tem vários Caramba Tem muito carrinho, velho Não é só aqui, não Cara, isso aqui é Isso aqui é muito minha infância, velho Olha aqui, se liga quantos carrinhos Olha o tamanho do shopping lá Olha uma GT3 linda aí, ó Olha a Bilstein A Bilstein aqui Que louco Olha o câmbio forjado do cara, mano Caralho Aqui, olha o GT3 ali em cima É o GT3 ali? Ah, é, ele mesmo Vários, tem vários ali, ó Nós é marquinha na loja Na rua Que tem vários Vários shops aqui Várias lojas de carro famosas Que é na Na avenida de baixo aqui de Numburg Mano, se liga Tem muito carro Mas olha isso aqui, velho Olha isso aqui O Thiago tá impressionado, viu? Não Rafa, você me fala disso, velho Cara, eu nunca vi isso na minha vida Eu nunca vou ver de novo Nem o Google você acha isso, velho Nem o Google você acha isso Localiza aí Mano do céu, velho Não dá pra filmar o que tem aqui tudo Olha Tipo assim Olha aí Pô, você viu o que eu tava falando? GT3 RS MR Olha, os caras tá causando aqui no estacionamento já Olha lá quem tá causando, olha lá Olha lá quem tá causando, olha lá Olha lá quem tá causando, olha Olha, descobri mais a energia aqui, olha Curta esse modelo, hein? Olha aqui, olha Olha, olha Quem conhece? Beast Olha o tamanho desse motor, velho Olha isso aqui É louco, velho Olha o Thiago Calça Olha o famoso, ó Famoso carro da NERV LIFE Só colar, alugar Temos o C2 Temos o Chiroco Temos o Clio que tá arrumando E a BMW que tá em algum lugar também Tá fazendo upgrade, o Leo falou O Leo, aquele cara lá, ó Aquele lá, ó Você fala com ele lá, ó E a pista do NERV que você vai aqui Vira à direita e já tá na pista Então tá do lado Diego, recomenda, Diego? 5 estrelas? 10 estrelas, mano Só colar aí e já aluga os carros aqui, ó Já aluga os carros, já era Já faz uma consultoria com o Leo, é nóis Já era Deixa eu falar aqui com o Leo aqui, peraí, rapidão É o uniforme, se liga Aí lá pra frente ela volta Esse é o cara, ó Esse é o cara Esse que é o homem 5 stars ou 10 estrelas? Sensacional, mano Sensacional? Vou até tirar o óculos pra ficar bonito que nem você Olha o que eu tô fazendo abaixando Porque eu coloquei muito forte O que tá acontecendo ali? Murchando o pneu aqui, ó Com o bagulho do Leo Aqui, ó Coloca, aperta Olha os caras no acelero aqui 200 km por hora parado Olha esse cara aqui O cara louco A bateria tá acabando? 40 PSI Voltou dentro do meio Proxa, velho A mulher voltou dentro do meio, mano Mano, dá quando quiser F*** a vida F*** a lua Vai bater, vai bater, vai bater Vai Caralho, saiu um sol do nada, mano Tá saindo de fogo lá atrás, inclusive, hein? Eu ouvi os pipoca lá na trói Tá saindo de fogo lá atrás, hein? Vou analisar o que aconteceu aqui Tá todo mundo parado no estacionamento aqui, ó Porque uma mulher não saía da frente E aí, adivinha Eu passei ela Tava uns 200 km por hora, sei lá A mulher ligou pra polícia Denunciou Aí pararam o Marcos Do GTR em cinza Só que na verdade a polícia queria parar eu Acho que foi referência que a mulher deu Sei lá, do carro, sei lá, aranja Porque era mais fácil Porque, às vezes, ela nem sabia o modelo do carro do Marcos Porque é exótico E que bom que ele não parou nós, né, Diagão? Imagina, parou nós? Ele falou que era perigoso parar a gente Parou o Marcos, que era o mais fácil Que era o mais fácil, então Isso aí, ó A dica é Se mulher aí, f*** Não sai da faixa, ainda a culpa é nossa, né? Na autobahn, que não tinha nem limite o bagulho Vai fazer o quê? Enfim É isso aí Então vamos voltar acelerando de novo Porque agora A Défica tá gravando Autobahn livre Sem limite de velocidade Sem limite, mano Eu pego os caras lá Olha a cara, olha a cara dele Olha a cara os caras subindo É normal, tem uma vida normal O Thiago falou que deu 301 km por hora Aquele carro, todo coisa quase é esse aí Não é Olha o cara que deu o sinal pra gente Será que é ele? Que carro que é aquele, mano? Parece um Audi Gente, não vai ver o oito não, mano É só tô na pau na rua Se for na rua, tô na pau Aqui dentro passa por cima Mas na rua tô na pau Aqui dentro passa por cima Aqui passa por cima Mais um carro vindo lá Ó, vem na maldade É o mesmo cara Ele buzinou agora Eita Eita Mano, a Kaini saiu de lado Nunca vi isso, velho Mano, o cara é loucão, hein, velho Irmão, nunca vi uma Kaini saiu de lado Aí eu filmei, depois você vê De lado mesmo, velho Nossa, a marca ali, ó Aham Não, por isso que você não coloca esses caras junto com nós Isso aqui Você viu ali? Você viu ali os caras? Mano, eu tô querendo fazer a curva em segundinha 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 Os caras passando, tuchando o pé, velho Imagina, eu de segundinha só vejo a Porsche crescendo na minha traseira Olha o que você vê um Olha o barulho dessa, Thiago, tá mais da hora? Tá, mais da hora Ó Era uma mira, mano Olha Ó, olha isso, olha isso Tá vindo, tá vindo Contorna demais, né, velho Já que a GoPro tava perdida, vamos fazer aqui, ó Vamos começar pelo Thiago, pra ele falar o que foi a pista pra ele hoje Cara, sensacional, curti pra caramba No GTR, muito top Mas fui passado por carro mil Carro com récord as portas Carro mil, é mil É mil É mil É mil Mano, não importa quão rápido é o seu carro, velho Você sempre vai ser passado por carro de 1.0, 1.6 O que vale O que vale, galera, é a experiência na pista É a própria diversão, né? Foi da hora, tá? Top demais, curtiu Cara, a gente viu com um espelhinho E o C, mano? Qual a sua experiência? Cara, foi muito foda, tá? Tá escuro pra porra, você não tá sem nada Olha pra cá, olha pra cá Agora tá aparecendo? Agora tá aparecendo Mano, foi foda, velho Tava com medo da porra Vendo os pilotos andar de manhã Porque eu achei que eu não ia fazer nem metade do cara Coitado, deditor Fui dar uma cagada antes de parir Dei uma cagada de parir Porque senão eu não ia conseguir andar Essa parte eu põe o pi É isso Coitado, deditor Mas deu certo, consegui andar A minha GoPro não recordou porra nenhuma Só eu entrando e tentando ligar a GoPro na entrada da pista Mas eu gravei você Mas foda, você tá de férias Mas tá bom, mas foda, eu tô de férias Amanhã eu tô de novo Esquece, foda de férias Amanhã tem mais uma volta Esquece, vamos embora Segundo dia apenas Amanhã é só o segundo dia Nós vamos quebrar tudo Isso aí, as experiências hoje Subir na serra Cara do céu Subir na serra, conta aí Eu tava na alegria Eu tava de olho no Daniel Se cagando ali, ó Segurando aqui assim, ó Eu vou pôr um steak aí Do Diego Gola ali Que eu falei, vou dar meu carro pra ele, né Aí tava modo Sabe, modo Modo Uber Modo Uber tava Falei, Diego, caralho Você olha essa porra aí Pra quê? Fala aí, Diego O que você fez depois que eu falei isso aí? Ah, foi normal Tá no limite da velocidade Vou colocar um steak aí no vídeo Andando no limite Ah, tá no limite Tá porra, Diego, velho Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Por que você deu posto de um barco no arco do Diego, velho? Achei louco, velho Achei tarnado, velho Você entendeu por que eu não gosto de ir no carona com o nego louco? Caralho O Guilherme comigo falou Tô com o medíbulo Tá perdendo? Ai, p***, velho Chego Chego, agora que eu chego pra chegar aqui, desgraçado O Bruno Vai, vai, vai Não, não vai, não Vai devagar P***, vai, Vargas Vai de lado, puxa os frezmão aí. Puxa os frezmão, velho. Caralho. Nossa, velho. Não passa, velho. Fala que se bater, vai bater meu lado, né? Você também tá segurando aí, meu. Rapaz, que é o mal, velho. Que c**** é essa, mano? Chega essa m**** não, mano. Caralho, Ju. Chega essa... Chega, tudo certo, calado. Caralho, pô. Caralho, pô. Caralho, pô. Caralho, pô. Chega, pô. Chega, pô. Chega, pô. Caralho, pô. Vai tomar no c****, velho. Caralho, pô. Caralho, pô. Daniel tá aqui no parça, é louco. Parça, eu dirigindo, não dá nada. O problema é eu não carona dos outros loucos, velho. E você? Eu dou com você dois hoje. Porra, mano. Tesão, cara. Tesão. Foi... Acho que foi a melhor experiência que eu tenho em que eu te vi em anos. Não vai chorar de novo, não, que você pode chorar. Não, já, já, não. Agora não. Eu posso te mandar depois do take de eu chorando, né? Porque eu gravei, assim... Não, mas foi tesão. Meu, não precisa acertar potência, cara. Acertando com o carro, fique no chão, que faça as curvas é o suficiente. Acertado. Acertadinho tem o que fazer. É isso, galera. Não importa a potência. Quer dizer, lógico que importa, claro. Não, não, não. Calma, calma aí. Não importa nada. Agora entrevista é com o Tafo. E aí, Tafo? Como que foi? Conta pra nós aí, mano. Cara, o bagulho é do caralho. Pô, cara, é sensacional.